Eu comecei quando a minha avó falou pra mim assim Ah, vamos lá na escola de música conhecer um pouco do piano? Aí eu falei, tá bom, amor E comecei a me apaixonar mais e mais e mais e mais Depois de tudo isso, que eu falei Não, é isso que eu quero É isso que eu gosto e que eu quero levar pra vida inteira É cantar A comparação com ela começou desde a época do filme Quando estreou High School Music Aí depois saiu Vai Rolar As pessoas começaram a falar de novo E eu fiquei tipo, caraca, será que é mesmo isso? Tô parecida mesmo com a Vanessa? Eu sou muito fã da Vanessa Desde a época do disco musical Porque é um dos meus filmes preferidos até hoje Tem que confessar Ah, eu gosto muito da comparação com ela Ela... é muito demais Eu gosto bastante do estilo dela Então assim, eu acho que eu não vou conseguir ficar Mas parecida Eu acho que sim Ela é linda, maravilhosa E vai ser uma honra ficar parecida com ela Vai ser muito bom Se você puder me fazer Se você puder me sentir 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 Se você puder me sentir